Olá! Como você está? Tudo bem? Eu acho, estou perdida Vai ser a caixinha da iMakebox de fevereiro Não chegou agora, chegou incrível no meio do meu carnaval No início, o carnaval não chegou Mas eu só estou podendo falar sobre ela agora, tá bom? Então vamos para ela Ela está super carnavalesca mesmo, bem colorida, bem linda O tema se joga Está maravilhosa ela Vamos começar com a nossa famigerada mensagenzinha aqui Está muito lindinha, como sempre Se joga Cada edição da iMakebox traz um tema diferente E esta edição está mais divertida A tampa da caixa é um caça-palavras E como não poderia ser diferente As palavras estão aliadas a paixão por maquiagens Através dessa brincadeira Queremos te inspirar ainda mais A criar makes maravilhosos que ressaltem a sua beleza Como o próprio nome já diz Se joga Coloque em prática a sua criatividade E ouse na criação das suas makes E os produtos dessa caixinha vão te dar uma mãozinha Na sua criatividade Não importa o quão habilidosa você é com os pincéis O importante é que se sinta linda e feliz Conte com a gente para arrasar em cada produção Acreditamos no seu potencial Brinque Ouse Crie Recrie Divirta-se Ame-se Brilhe Viva todos os dias unicamente Um beijo aqui para a make box E aí aqui nesse caça-palavras A gente consegue achar umas palavras Tipo Make do momento Arrasa no bocão Capricha na make Tá muito legal essa caixinha Muito legal mesmo Bom Ela veio com esse Na verdade ela tinha aqui em cima Repousando Maravilhosamente Um bombom Que eu já comi Nem esperei o vídeo dessa vez E aí ela veio com esse aqui Que eu acho que é para segurar os todos aqui do lado Só um papelãozinho Para segurar eles Para eles não correrem Eu acredito E nesse mês de fevereiro Vieram três produtos E a gente vai começar a fazer a nossa continha O primeiro produto eu achei muito, muito legal Porque assim Quem gosta de maquiagem sabe Que pincel de esfumar Nunca nessa vida é demais Nunca Então Eu achei muito legal Porque elas mandaram Um pincelzinho de esfumar mini Olha que legal Ele é um mini pincel de esfumar Daquela marca de maquiagens Maria Margarida Olha como ele é mini mesmo Ele é Ai gente Eu estou muito ansiosa para usar ele E ele custa R$15,90 Então já começa aí A fazer a nossa continha Tá bom? Tá bom? O segundo item Esse item veio super embalado E veio colado na caixa Com um durex Acho que é para não correr mesmo E não correr o risco de Quebrar Eu não sei qual é Eu já sei que é Um negócio de blush Da Dylos Mosaic Mas eu não sei qual é o meu E eu estou torcendo por um Eu espero que o meu suje Porque eu quero Desembalar ainda Eu acho que não é O que eu queria não Mas Ai veio o que Eu não queria Mas veio o que eu vou olhar Por que eu não queria esse? Porque ele tem um negócio De um verde no meio Eu não entendo Por que ele é assim Na verdade eu não queria Por puro preconceito Porque eu nunca testei Não sei como ele é Não sei se eu vou gostar Eu queria que viesse um Que é mais bronze Sabe? Tem um que é bem bronze Bem dourado Eu queria que fosse aquele Mas tudo bem O meu O meu que veio Foi o Não tem nome não? Acho que não tem nome Tem assim Blush Up Mosaic 04 Trio Perfeito Eu acho que esse é o nome Trio Perfeito Ai eu sempre Nunca sei abrir essas coisas Meu Deus Ele é assim ó Ele vem em três cores Um verde Um meio Pêssego e um rosa Ah vou gostar sim Porque o verde não é verde Ele é brilho Puro brilho Tô achando que eu vou usar Esse aqui como iluminador Hein Dylos Ele é super brilhante Ele custa R$33,90 Então adiciona aí Na nossa continha R$33,90 do blush E o produto Estrelona dessa caixa É o pen stick Da Katarine Hill Deixa eu falar uma coisa antes Eu preciso ser muito honesta Com vocês Eu sempre Acho ruim Quando essas caixinhas mandam Base Corretiva Essas coisas assim Porque é maravilhoso É super caro A gente vai ter contato com base Com produtos bons Ok Mas é muito difícil Acertar a cor da gente Entendeu Elas mandam e-mail Pedindo pra gente escolher Mas a gente não conhece o produto Então a gente A chance de errar É absurda Eu não conhecia o pen stick Da Katarine Hill Eu não sei qual era a minha cor Eu não sabia a minha cor Eu vi muitas meninas reclamando Que veio uma cor Que não deu pra elas Mas é isso É a vida, né Faz parte da caixinha Pelos tons Que ela me mandou Eu escolhi o médio Pra mim Eu achei que o médio Ia dar pra mim Mas não deu Ficou escuro E uma coisa Que eu não sei Eu ainda não usei Assim totalmente Mas Eu quero mostrar pra vocês De perto Dá pra ver Ele é muito oleoso Tá Normalmente Isso não se resume A Katarine Hill Normalmente Pen stick É um produto oleoso Porque ele é muito pesado Normalmente Ele tem o adeão derretido Ele tá bem Sabe Ele Enfim E aí Parece a minha cor Mas ficou Um pouquinho escuro Pra mim Então eu provavelmente Vou usar ela Como contorno Mas esse aqui Foi a grande estrela Da caixinha E ele custa 80 reais e 96 centavos Essa continha Totaliza 130 reais e 76 centavos Mais uma vez Eu acho que isso vai acontecer Sempre, né gente Eu acho difícil Porque elas não consigam Bater a meta da caixinha Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da makebox Da unboxing de fevereiro E eu estou muito ansiosa Para a próxima makebox Porque eu soube Eu acho que a próxima Que é só com prote... Pro... Que é só com produtinhos Aline Salazar Eu não tenho nada dela Então vai ser tudo legal É isso Se você ainda não me segue Nas redes sociais Estão todos aqui na tela Pra você me achar Não esquece de se inscrever E de dar meu like Não esquece do like Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau